Fala galera, sejam todos muito bem-vindos que hoje vai começar mais um vídeo de moto E galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, todo mundo já sabe aqui no canal Essa aqui que é a moto KTM 1290R Super Duke E o que eu vim mostrar hoje é essa belezinha aqui ó Ah moleque, olha só, botei aqui uma ponteira Leo 20 na Super Duke Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei sem a ponteira Vou deixar o card aqui em cima pra quem tiver curiosidade E hoje eu vou mostrar como é que é o som dessa moto com esse escapamento aí, com essa ponteira Beleza pessoal? Então eu vou gravar o vídeo aqui pra vocês Pra quem é novo aqui no canal, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal Só apetar esse botãozinho vermelho aí Me segue lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui E vamos lá, vamos curtir, eu vou colocar aqui só o áudio Pra vocês poderem ter uma noção de como que é esse escapamento aqui Bora lá galera Então vamos que vamos pessoal, vamos ligar a moto aqui Vamos curtir aqui o som Escapamento Leo 20 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, vou comparar aqui o som desse escapamento Sem a ponteira No vídeo que eu deixei o card aqui em cima Bom, quando você tira a ponteira Comparando com a ponteira original da moto Já com a ponteira original o som é relativamente alto É um som bonito Isso daí eu não tenho como negar não Agora Agora quando você remove a ponteira O som de fato fica maior E ele fica um som estralado É bonito sem a ponteira Quando você coloca esse escapamento aqui Da Leo 20 O som continua na mesma altura Em termos de volume é a mesma coisa Agora, ele não fica tanto estralado Ele fica um pouco mais abafado Fica um pouco mais grave E vou te falar E vou te falar Tô curtindo, viu? O som é animal E também o visor é bonito, né? Você viu que o escapamento Ele é curtinho Bacana Eu gosto de escapamento desse tipo Vamos lá, galera Vamos ouvir mais aí o som da moto É, eu tenho que avisar aqui pra você Que fica pensando Cara, olha só Tu tá aí numa estrada lisinha Maravilhosa A sua faixa é larga As ruas são bem largas Porque você tá com uma moto dessa aqui Por que você não dá uma puxada agora, cara? Por que você não dá um grau? Aproveita Eu já ouvi comentário falando Pô, eu com uma moto dessa aqui Porra, estaria dando grau Estaria andando a mil E etc, etc, etc Cara, o seguinte Aqui nos Estados Unidos Eu não sei como é que é no Brasil Eu nunca andei de moto no Brasil Mas Cara, tem policial pra caramba E aqui nos Estados Unidos Você também pode encontrar Facilmente O que eles chamam de undercover cops Que são uns carros Que são carros descaracterizados Qualquer um desses carros Você pode ver Esse carro aqui Aquele carro que tá ali embaixo Qualquer um Pode ser um policial E você não faz ideia E aí, amigo Se você andar um pouquinho acima Do limite de velocidade Se você tentar dar grau E o pessoal te pegar A galera vai te dar uma multa Pesada Pode ser que tirem a sua moto E aí? E aí tu tá em casa No conforto do seu sofá Da sua cama Onde você Onde for Falando pra fazer isso Fazer aquilo E aí eu vou lá e faço Sai pra lá, amor Ô, abelha Ô Vambora E você tá no conforto Da sua casa aí Eu vou lá Faço essas coisas Só pego E quem se ferra Sou eu, amigo Não é você Eu faço essas coisas aqui É, amigo E quem perde o green card Sou eu Sabe? Eu que levei dois anos Pra conseguir esse troço Suando, amigo Suando Posso perder assim Num estalo Então, tipo Agora, por exemplo Eu tô indo pro trabalho Quando eu gravo esses vídeos aqui Eu tô gravando pra isso Que eu tô indo pro trabalho Tô voltando pra casa Às vezes faço Uma volta em grupo Tem vídeo aqui no canal E aí a gente puxa um pouquinho mais Mas, de qualquer maneira Já levei multa aqui nos Estados Unidos E não é legal, não, cara Então, tipo Vai rolar? Não vou dizer que não vai rolar Um videozinho desse Pode ser até que role Só que vocês não vão ver isso Frequentemente aqui no canal Entendeu? Agora, se você curte o som Da Superdux Se gosta dessa moto Tem curiosidade sobre essa moto Curiosidade sobre os Estados Unidos Aí, bicho Esse canal aqui é pra você Você é bem-vindo E outra Já vi aí canais Famosos Famosos, cara Meu canal não é famoso, não O canal é pequeno Mas eu já vi canal famoso Por exemplo O Val 33 O cara perdeu o canal dele, cara Ah, MT-09 New one New bike New bike, right? Cool, man That's nice Mas como eu tava falando O Val 33 O cara perdeu o canal dele Pô, ele dando grau, cara Na rua Aliás, um abraço aí, Val Parabéns aí pela nova Z1000 Edition Show de bola Então é por isso, galera Entendeu? Assim O vídeo de hoje Foi pra mostrar o A ponteira Léo 20, né Mas Aproveitar aqui Pra dar esse recado Acho que vocês já Já tiveram uma ideia aí Do som da Da ponteira Boa Recomendo Muita gente aqui nos Estados Unidos Opta pelo Akrapovic SC Project Austin Racing São excelentes Mas eu Achei bacana Esse Léo 20 Aqui E fui nele Tranquilo, galera Então acho que o vídeo Fica por aqui Se você curtiu Aí eu vou pedir de novo, né Deixa aqui seu like Se inscreve no canal Compartilha aí com o pessoal Que vocês conhecem Que curtem Motovlog E são curiosos Com coisas relacionadas Aos Estados Unidos Beleza, galera? Então hoje eu fico por aqui Te vejo no próximo vídeo Valeu! Tchau!